Lula é interessante Lula foi internado lá Lula se internou porque já estava programada essa cirurgia nos quadris interessante a cobertura a cobertura a posse do Barroso do Luiz Barroso na presidência do STF vê essa do Estadão Lula é internado colocar na voz passiva como Lula é internado dá a sensação de que ele sofreu mal súbito foi internado às pressas e passa por cirurgia no quadril é colocado na voz passiva Lula é internado curioso isso na verdade já estava programado isso daí, não é que ele foi internado ele se internou porque já estava agendado mas enquanto isso se coloca claro, vem aquela questão mais de 8 mil aguardam na fila do SUS por mesma cirurgia no quadril feita por Lula isso foi nessa semana é claro, o SUS está nessa fila claro, a gente todo o sucateamento desde o governo Temer do SUS da Previdência Social do INSS que foi sucateado e agora resultou nessa fila gigantesca que vai demorar vai ser resolvido isso vê isso daqui aqui estamos falando Bom Dia São Paulo telejornal local denúncias do hospital da Vila Penteado atrasos de cirurgia de que? ortopedia é interessante que agora na semana do... claro que eles não falaram explicitamente olha, a mesma cirurgia que o Lula vai fazer não falaram isso mas é curioso que pautaram na mesma semana que o Lula vai fazer cirurgia dos quadris pautaram essas denúncias do hospital da Vila Penteado que está atrasando que não sei o que Bom Dia SP teve acesso a documentos que mostram precariedade no hospital e é problemas de que? ortopedia né? é... que coisa muita coincidência enquanto isso a entrevista coletiva da... comparar a entrevista coletiva do Luiz Barroso com a entrevista coletiva do Roberto Calil no hospital Sírio-Libanês é curioso uma coisa a entrevista do Luiz Barroso muito à vontade o que que você via que jornalistas que estavam entrevistando só molecada foca gente muito praticamente que isso mal saindo dos coelhos já estão entrevistando o presidente do STF pessoal muito jovem o que fez o Luiz Barroso sentir extremamente à vontade não obstante estar num problema complicado do confronto do desgaste do STF com o Legislativo videocaso aí do Marco Temporal mas ele assim perguntas afáveis perguntas tranquilas uma molecada assim que não conhece fala não se falar da época da hiperinflação ele começou a falar de coisas que a molecada só tem conhecimento teórico se é que conhece alguma coisa sobre isso tá pessoal marcou muito isso pessoal muito jovem né enquanto do Roberto Calil sobre a cirurgia do Lula só cobra feita de Delis Ortiz em diante só tava lá os mais experientes isso foi marcante essa diferença só cobra formada né cobra feita assim com as perguntas inclusive agressivas um tom agressivo do tipo foi normal a duração da cirurgia isso é normal acontecer dá pra perceber que o Roberto Calil tava extremamente não tava não tava legal tava o clima tava meio meio pelo menos eu senti isso na entrevista perguntas assim muito aí tá 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 do tipo assim não é normal essa duração aí que ele falou não que foi feito uma pequena cirurgia nas pálpebras a gente aproveitou que ele tava sedado tal por isso que demorou um pouco mais e aí aquela pergunta olha como o Lula gosta muito de viajar como assim o Lula gosta muito de viajar um repórter da Record como o Lula gosta muito de viajar há riscos de na recuperação dessa cirurgia ele ocorrer um acidente trombo ebólico na viagem aérea perguntou o Roberto Calil que somente deu risada as outras se olharam entre si Lula gosta de viajar como o Lula não fica parado ele gosta de viajar ele pode sofrer o risco no acidente acidente o que expressão trombo ebólico na viagem aérea ele gosta de viajar é essa visão escolher a dedo esses jornalistas aí essas cobras formadas aí pra fazer entrevistas Roberto Calil pra esse tipo de pergunta como cobra como gosta de viajar ele tá exercendo o o o o soft power brasileiro estratégico geopolítico que foi abandonado pelo Bolsonaro ele tá é uma corrida de recuperação aquilo que foi perdido como como o Lula gosta de viajar você vê o mal a má vontade né não é à toa que enquanto o Luiz Barroso tava plena à vontade com aquela molecada fazendo as perguntas que ele adora né pra ele se deitar se deleitar e dar uma de iluminista ciclopedista francês falando da da esfera pública do não sei o que dos valores humanos o cacete a quatro enquanto isso tava lá as cobras formadas fazendo perguntas lá pinga fogo contra o Roberto Calil lá no Ciro Libanês impressionante né tá